O que é a engenheira mecânica e a engenheira de aplicação da própria M-Hydronic, que é um grupo, na verdade, onde abrange basicamente três fábricas. A Turanderson, que, como o Ronaldo comentou, é a percursora do balanceamento hidrônico dentro do Brasil. E tenho o prazer de estar aqui, é a minha primeira vez em Manaus, já estou aqui desde a semana passada. E vamos lá, espero que eu consiga passar para vocês. 45 minutos é bem pouco, então faço das palavras do Ronaldo, eu estarei aqui depois da palestra e amanhã também, então qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação adicional, estarei ali, será um prazer falar com vocês. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um tema relativo à harmonia entre tecnologias para um melhor custo-benefício nos sistemas de HVC, de indústria e de retrofit. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é uma vazão sistêmica do sistema. O que significa isso? Dentro de um sistema hidráulico, há três, basicamente três interfaces. Tem a interface da produção de energia, seja ele água gelada ou água quente ou água de condensação, que é quem vai produzir o fluido necessário para quem? Para quem está no ponto extremo, que é o consumo, que é o ponto de consumo. Quem vai consumir o fluido é produzido. Esse ponto de consumo, dentro da indústria, pode ser, por exemplo, uma extrusora, uma laminadora, uma injetora, um robozinho. Dentro do ar-condicionado, pode ser um fan coil, pode ser um fan colete, unidade de tratamento de ar, duas, qualquer que seja. Então, o ponto extremo é o ponto de consumo. E dentro do sistema também tem a interface da distribuição, que é onde nós, da INE, temos produtos e soluções para que faça o quê? Para que atinja, basicamente, dois principais objetivos. O primeiro objetivo é o quê? É que depois do cálculo de carga térmica realizado, que em geral é feito pelo projetista, identificando a necessidade do cliente, então ele define qual é a potência térmica que deve ser gerada e deve ser consumida. Essa potência, ela tem a ver dentro da hidráulica com a vazão, que é a vazão máxima de água. Eu vou falar água porque facilita, mas pode ser etileno-glicol, propileno-glicol, tifuxico, qualquer que seja o quê. Mas eu vou só para a gente falar a mesma linguagem. Então, eu vou falar de água e vou falar de água gelada. Então, nós temos produtos e soluções para que atinja o primeiro objetivo, que é garantir aquela demanda máxima, independente se estiver perto do bombeamento ou distante do bombeamento. E o segundo objetivo é fazer isso com o menor consumo de energia possível. Então, se aquela máquina não precisar, como é que eu vou fazer para que não envie água? Não envie água porque eu não vou precisar. E enviar água significa jogar a energia fora se eu não vou precisar utilizá-la. Então, está dentro da distribuição. Basicamente, a linha de produtos que eu tenho na produção é o quê? Eu, IME, não. Eu, o sistema, tenho. São os chillers que podem ser de qualquer que seja o tipo do chiller. No ponto de consumo, como eu comentei, equipamentos. E nós, da IME, na questão da distribuição, temos diversos tipos de produto. Tem produto, válvula de balanceamento, válvula de controle, válvula independente de pressão, reguladora de pressão diferencial, válvulas inteligentes, que é a nossa nova tecnologia, que, inclusive, eu estou com uma amostra para que vocês possam visualizar, separador de sujeira, microbolha, purgador de ar, enfim. É uma grande linha de produto para que isso possa acontecer. Então, como eu falei, os dois principais objetivos é garantir condição interna especificada, que, basicamente, é a vazão máxima de água necessária para aquela máquina qualquer que seja. que é o que está na plaquetinha da máquina, é a vazão nominal, que é a vazão de projeto. E atingindo o primeiro objetivo com o menor consumo de energia. Para que isso aconteça, nós temos, basicamente, três passos fundamentais. E o que é interessante vocês saberem é que, além de sermos fabricantes de produtos, nós temos treinamentos técnicos que podem, hoje em dia, ser, inclusive, realizados remotamente e que podem ser feitos gratuitamente também. Então, para cada linha de produto, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, passa ali na outra salinha, fala comigo, que a gente troca telefone, troca e-mail, para que isso possa acontecer. Então, esses três passos fundamentais são situações, são chaves, para que eu consiga atingir aqueles dois principais objetivos. Então, o primeiro passo seria energia requerida nas condições máximas. Isso, basicamente, é realizado fazendo, tendo o balanceamento hidráulico. Se o balanceamento hidráulico vai ser estático, se vai ser dinâmico, se vai ser inteligente, é um pouquinho mais dentro do assunto que eu estou disponível para poder auxiliá-los. Mas o balanceamento tem que ser realizado. Por quê? O que significa isso? Significa não gastar mais do que você precisa. O fluido, ele é preguiçoso. O que significa isso? Significa que, um sistema desbalanceado, as máquinas, os pontos de consumo que estiverem próximos à produção, próximo ao bombeamento, eles tendem a receber mais vazão do que os que estão distantes, porque o fluido é preguiçoso. Quando eu estou mais próximo do bombeamento, eu tenho menos perda de carga, menos dificuldade para que ele passe. Então, o que significa? Para o meu último ponto ter, o último ponto seria o ponto de maior perda de carga, ter a energia requerida na condição máxima, o que vai acontecer com os que estão mais próximos? Eles vão receber muito mais. Isso é típico de sistemas desbalanceados. Então, para que eu tenha um sistema eficiente, todos os pontos têm que ter, todos os pontos, independente se ele está perto ou distante, eles têm que ter aquela energia, aquela vazão da plaquetinha da máquina. Significa que eu preciso balancear o meu sistema. Então, o primeiro passo fundamental é realizar o balanceamento hidráulico, que isso é mecânica. O balanceamento, basicamente, é número. É uma mecânica pura. Hoje em dia, nós temos válvulas conjugadas, o mercado tem válvula conjugada, onde tem o controle em cima dela. Mas o balanceamento é feito mecanicamente na grande maioria dos pontos. Às vezes, hoje em dia tem a válvula inteligente, que tem o medidor de vazão ultrassônico, que é mecânico. Então, a questão do balanceamento é mecânica. O gerenciamento de necessidade que requer o controle, que requer um sinal de controle, seja analógico, modbus, backnet, enfim. Que daí eu entro no segundo passo fundamental. O primeiro passo é garantir a condição máxima. O segundo é gerenciar necessidade. Agora eu posso precisar da condição máxima, mas daqui a 10 minutos eu posso precisar 80% da vazão máxima, ou não preciso usar nada. Então, eu preciso ter um controle, um gerenciamento de necessidade, que são as válvulas de duas vias. Hoje é possível ter tudo no mesmo corpo. Então, é um controle preciso em condições parciais. Para que você tenha ideia de eficiência, um sistema, se ele for com perfil variável, ou seja, um perfil não abre e fecha, um off ou passa tudo ou passa nada, se ele for modulante, variável, se eu não tiver o balanceamento atrelado com um balanceamento correto, feito, garantido, com um controle atrelado a ele, há estudos dizendo que, geralmente, menos de 50% da carga está 80% do tempo. O que significa isso? Dentro de um período do sistema em funcionamento, menos de 50% está em condições tendendo a máxima, está em condições mais inferiores. E, para que você tenha ideia, em termos de consumo, sistemas abre e fecha, ou passa tudo ou passa nada, dentro de um perfil de carga variável, consome 7% a mais de energia do que um sistema funcionando corretamente. Então, o primeiro passo é balanceamento, o segundo passo é gerenciar a necessidade de uma maneira correta. Gerenciar a necessidade de uma maneira correta significa que o controle, quando ele for atuar no gerenciamento, vai passar mais ou menos, a válvula de controle começar a abrir ou fechar a válvula, ela gerencia o que está disponível. Se está disponível a vazão correta, na condição máxima, ela vai gerenciar corretamente. Se não tiver o balanceamento, ela gerencia o que está disponível, os pontos que estão mais próximos, vai ter mais vazão. Então, ela vai gerenciar uma vazão maior. E você começa a ter problema de performance no sistema de controle. Não é que a válvula de controle é ruim, o fabricante é ruim, a automação não funciona. É porque o gerenciamento está gerenciando uma disponibilidade que não condiz com a máquina. Então, esse é o segundo passo. Então, eu tenho que selecionar a válvula correta e identificar se eu tenho pressões oscilando muito para que eu consiga que os dois trabalhem de uma maneira sincronizada. E o terceiro passo fundamental é manter essas condições ideais. O que significa isso? Eu pensei e trabalhei com a ideia de selecionar a produção correta, selecionar o ponto de consumo correto. Eu balancei o sistema, eu coloquei meu sistema de controle no ponto ótimo de consumo, eu gerenciei, estou com a automação, fiz tudo isso. Só que a minha água tem ar e tem sujeira. O que acontece? Não adianta de nada. Por quê? Tanto o ar quanto a sujeira ocupam o lugar da água. E o que é potência? Tem que ter água. Então, o terceiro passo é, além de balancear, selecionar corretamente, estabilizar pressões diferenciais, monitorar, armazenar, controlar, tudo, eu preciso que a minha água esteja próxima à limpa, pelo menos, né? Que eu tenha, que não tenha muito ar presente no sistema e que não tenha sujeira, o mínimo possível. Então, para garantir a eficiência térmica, e o ciclo ativo, que eles sejam mantidos. Porque, senão, não se adianta de nada. Então, tem a ver com a linha da pressurização e qualidade da água. Para vocês terem ideia de eficiência, um milímetro de sujeira, um milímetro de sujeira, ele pode consumir em até nove por cento a mais daquela mesma máquina. Então, está balanceado, está controlado e eu tenho sujeira. Se eu tiver um milímetro de sujeira, eu posso vir a consumir nove por cento a mais. Porque, de toda maneira, eu vou ter que mandar mais bomba para que vença essa sujeira. Tá? Então, esses são os três passos fundamentais. Volto a dizer, quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, pode falar comigo que a gente pode trabalhar nos treinamentos técnicos. Para que vocês tenham uma ideia visual da linha de produto, balanceamento, esse é um balanceamento estático, nossa linha da STAD e STAF, controle independente de pressão, que é balanceamento dinâmico, onde há já o atuador sobre ela. Válvula inteligente, que na evolução, ela vem onde tem controle de temperatura, de delta T, de energia, ele tem um cérebro que se comunica a IoT, que fala com o app do celular, enfim, é chamada válvula inteligente. Pressurização e qualidade da água, que é para eu evitar que entre ar dentro do sistema, se entrou para eu tirar o ar dentro do sistema, a sujeira, tanto de grande porte quanto pequeno porte, e a parte de suporte técnico, parte de softwares para projeto e comissionamento e instrumentação de campo. Tudo isso a gente consegue fazer com que seja atendido aqueles dois principais objetivos e garanta a eficiência do sistema entre produção e ponto de consumo. Como eu comentei, o tema é sobre a harmonia entre os sistemas e evolução de tecnologias. Então, a evolução das soluções, por efeito de curiosidade, a primeira válvula de balanceamento no mundo, ela foi criada pela Arthur Anderson, que é uma das fábricas do grupo IME, que é a TA. Em 1957, ela veio para o Brasil, a tecnologia, em 1996, e pelo bate-papo que eu tive na semana passada, para entender um pouquinho o mercado, aqui em Manaus, a primeira obra, que foi feita pela Cargo, foi em 98. Então, não sei se estão... O mercado, pelo menos de Manaus, está bem em linha com a tecnologia de balanceamento. Bom, antes era uma válvula de balanceamento, onde os pontos de medição, eles eram externos. Houve uma evolução de tecnologia, onde os pontos de medição foram inseridos dentro do próprio corpo. Por que é importante isso? Porque você consegue visualizar, junto com o T-Scope, que é o equipamento de medição, que eu costumo comparar para os eletricistas elétricos, o instrumento de medição de vazão é análogo a um multímetro, a um perímetro, ninguém põe o dedo na tomada e vê e sabe exatamente o que está passando de tensão, por exemplo. No balanceamento também é isso, eu pego o instrumento e meço e identifico o que está passando de vazão aqui, também faço analogia ao corpo humano, você chega no médico, a primeira coisa que ele faz é uma triagem, onde ele mede a sua pressão arterial, mede a sua temperatura, para quê? Para diagnosticar e tomar uma ação. Então, medir é importante para diagnóstico, para você colocar em funcionamento. Então, ponto de medição, se eu não tenho ponto de medição, eu não consigo medir, eu não consigo diagnosticar. Houve uma evolução onde, por que que não, para acontecer os dois passos fundamentais no mesmo corpo, foi inserido um atuador dentro da, em cima da válvula de balanceamento. Começou a ter sistemas passaram de sistemas de vazão constante, sem variador de frequência, válvula de três vias, vai passando, ou seja, a vazão sempre era, independente se estava usando ou não, o sistema de vazão constante sempre manda a energia, então, não é um sistema eficiente. A eficiência é quando você manda energia para aquela demanda, naquela situação. Os sistemas tenderam a passar para sistemas de vazão variável, então, começou a ter o balanceamento dinâmico. Estabilização de pressão diferencial para que as válvulas de controle não ficassem loucas. Abre e fecha toda hora, porque quando você começa a ter um perfil de carga variável, tem muito abertura e fechamento de válvula. A válvula começa a fechar, a pressão do sistema começa a aumentar, as válvulas que estão próximas daquela que estão fechando, elas tendem a receber uma pressão. dependendo da pressão, ela tende a ficar abrindo e fechando. Então, estabilização de pressão diferencial, que pode ser no ramal ou pode ser no próprio corpo da válvula, que daí seria as independentes de pressão com a mola que estabiliza a pressão diferencial no próprio válvula de balanceamento. Eu começo a tornar os sistemas independente dos outros. Eu começo a ter a possibilidade de fazer sem ter que refazer o balanceamento toda hora que entra uma máquina ou sai uma máquina. Então, são as válvulas independente de pressão. E hoje nós estamos na tecnologia de controle inteligente, que é tudo que uma independente faz, mais medições de temperatura de entrada, de saída, mais uma comunicação, armazenamento de dados via nuvem, via app no celular. Então, hoje nós estamos nessa tecnologia. Ah, mas o que eu faço com as outras? Jogo fora? Não. Sistemas inteligentes são sistemas onde há uma mescla de tecnologia. São sistemas híbridos. Eu vou usar uma Ferrari onde há necessidade de uma Ferrari. Eu vou usar um Ford no K onde há necessidade de usar um Ford K. eu vou usar uma BMW onde há necessidade. Então, a tecnologia existe não para receita de bolo. Ah, agora joga tudo fora, só uso isso. Não. É para... E para isso eu estou me colocando à disposição de vocês para custo-benefício. Tudo na vida é custo-benefício. Inclusive na vida pessoal. Você tem que balancear se vale ou não vale a pena. aqui eu vou dar um exemplo de um sistema com aplicação híbrida que é o que nós falamos que são sistemas inteligentes onde utiliza dentro da evolução de tecnologia o que de fato faz sentido naquela demanda. Então, eu peguei um exemplo de um hospital que ele é bem híbrido. Dentro do hospital nós temos centro cirúrgico, UTI, restaurante, apartamentos. O nível de precisão entre temperatura e umidade de um centro cirúrgico de uma UTI é igual a um restaurante? Diversos níveis. E esses diversos níveis que vai nos dar um alerta, que vai nos dar um insight de que tecnologia que eu vou usar. Tipo de aplicação. Bom, nós temos aplicação em fancolete. Eu posso usar no fancolete. Olha só a variedade de situações onde pode ser utilizado. Válvula não é válvula. Eu quero uma válvula para um fancolete. Qual válvula? Qual a função? Então, nós podemos usar uma configuração que é dos primórdios, que é uma válvula, se for sistema de vazão variável, que é uma válvula de controle convencional de duas vias com balanceamento estático. Isso é uma configuração. Uma configuração que é a mesma coisa que a anterior, só que no mesmo corpo. Posso usar a independência de pressão, que além dessa daqui eu tenho uma estabilização de pressão diferencial. Então, aqui é um sistema estático. Conforme eu vou fechando válvulas de controle, a pressão do sistema vai aumentando e as válvulas estáticas tendem a receber mais. Se tiver balanceada, todas vão receber de acordo com a lei da proporcionalidade, todas receberão na mesma proporção, mas como eu não tenho uma mola, ela sim permite sobrevasão, controlada, mas permite. Independente de pressão é tudo isso e mais uma função de estabilização de pressão diferencial, onde eu torno ela independente dos outros e também posso usar uma válvula inteligente. Se eu tiver um fã colete em uma UTI, dificilmente vai ter, mas caso eu tenha um fã colete em uma UTI onde há uma necessidade de controle, de monitoramento, faz sentido eu colocar uma dessa. Pode fazer sentido. se eu não tiver essa necessidade de monitorar, controlar em tempo real e tomar uma ação rápida para poder não parar por exemplo a UTI, para que eu vou usar isso? Não, eu posso usar essa se tiver muitos pontos onde o perfil é variável e geralmente hospital sim, mas eu também posso usar essa. É um fã colete, uma vazão baixa, três TRs. não vai interferir no resultado. Então, para fã colete há esses quatro tipos de configurações. E em fã coi? Em fã coi nós temos três possibilidades de configuração. Nós temos a convencional dos primórdios, válvula de controle que pode ser de duas ias, pode ser de três ias e um balanceamento estático. As independências de pressão que tem tudo isso e torna independente, balanceamento estático, balanceamento dinâmico ou uma válvula inteligente. Tudo vai depender da necessidade e exigência do resultado final. Do resultado final. Conforme, volto aí, conforme eu vou inserindo tecnologia, eu insiro custo. Então, por isso que é o alerta. Eu insiro custo. Só que tem dois tipos de custo, que em geral as pessoas pensam no custo de investimento inicial. Mas tem um custo muito importante que é o custo operacional. E geralmente, os produtos de alta tecnologia, eles possuem um custo investimento alto para um custo operacional baixo. Sistemas menos tecnológicos é o contrário. Possui custo inicial baixo para um operacional alto. A pergunta é o que você quer? Você quer pagar agora ou depois? Você precisa, você quer, você não tem um investimento inicial, mas daí você vai ter que fazer um investimento de operação. Então, a ideia é essa. O seu cliente está preocupado com a operação ou com quanto ele vai gastar agora? Com quando vai gastar agora? Não vai ser essa válvula. Não vai. Pode vir a ser entre uma e outra daqui. Mas se ele estiver preocupado com a operação do sistema, isso cabe. Porque o custo inicial já não é uma preocupação. Ele precisa garantir aquela operação. Ele precisa que se em algum momento aquilo acontecer, ele consiga se comunicar via nuvem com o fabricante. Ele não precisa esperar que alguém do fabricante saia de onde quer que seja e venha para Manaus. Esse gap, ele não pode ter esse gap. Então, ele está preocupado com a operação. Então, tem produto para a operação, tem produto para preço inicial baixo. no ramal, no ramal, eu posso pôr só a válvula de balanceamento estático, onde eu crio um módulo, eu posso estabilizar a pressão diferencial, se o sistema for vazão variável e, de fato, trabalhar entre muito oscilante entre cargas parciais e full carga, ou com a válvula inteligente. Schiller, três tipos de configuração, válvula de controle estático, independente de pressão ou a válvula inteligente. Então, naquele meu exemplo que eu comentei, de um exemplo de aplicação híbrida, nós sempre trabalharemos na identificação das necessidades junto àquelas configurações que eu acabei de comentar. Um exemplo clássico de centro cirúrgico é no ramal eu monitorar o ramal, eu ter um acompanhamento daquele ramal que vai atender as UTIs e dentro do FANCOL e FANCOLETE eu trabalhar com uma válvula independente, com balanceamento dinâmico. Isso é uma solução inteligente. nos apartamentos eu já não me preocuparia muito em monitorar em tempo real e estabilizar porque não há uma exigência rígida de controle de temperatura e umidade ou de tomada de ação. Então, eu estabilizaria a pressão diferencial no ramal e trabalharia com válvulas mais baratas nas máquinas. É uma solução exemplo de aplicação híbrida. Os benefícios aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nova tecnologia que um dos objetivos de ter esses encontros é que vocês conheçam o que tem no mercado para que saibam e parem e pensem e falam não, eu escutei falar sobre isso pode ser que faça sentido. Então, um dos objetivos desses encontros é mostrar para vocês o que tem de tecnologia no mercado. Então, benefícios quando se tem a tecnologia. A válvula inteligente que volta a dizer que ali junto comigo na salinha eu trouxe uma amostra para que vocês peguem, vejam e visualizem a palpe, ou seja, tátil e vejam como que é a tecnologia. Então, a válvula inteligente que é a Smart Válvula, o que ela faz? Ela mede vazão, temperatura e potência. Então, tudo que ela tem de instrumentação ela pode medir. Então, ela tem um medidor de vazão ultrassônico e sensores de temperatura. Ela controla onde eu vou determinar, eu vou dizer a ela o que ela vai controlar, eu vou parametrizar. e a parametrização é feita pelo APP no celular, na palma da mão. Então, o controle, eu posso controlar o que? Vazão, potência, temperatura de retorno, posicionamento do atuador e o delta T. Um grande passo importante de se controlar também temperatura de retorno é para que você evite o famoso problema da síndrome de baixo delta T no Schiller's onde causa uma ineficiência brusca na produção que é o maior consumidor de energia. Então, significa que eu posso dizer para cada ponto de consumo que além da vazão do gerenciamento de necessidade que ela segure um pouquinho mais para trocar um pouquinho mais de carga e retorne para o meu Schiller com aquela temperatura da plaquetinha do Schiller. então, por exemplo, eu tenho um sistema que entra a 7 e sai a 12. Então, eu vou virar para a válvula assim, a vazão máxima dela que é aquela vazão da condição interna especificada é 10 metros cúbicos, por exemplo. Além disso, por favor, controle para que a temperatura de retorno fique por volta de 12 graus. então, ele vai fazer um double check. Esse atuador ele vai trabalhar de tal maneira que a máxima não seja a 10, seja no máximo 10, gerenciando a temperatura, por exemplo, de um set point da temperatura ou umidade ou temperatura e umidade que está no ambiente, por exemplo. Então, ele vai gerenciar isso para ir de 0 até 10 dependendo do ambiente externo. e que se ela começar a voltar menos do que 12 graus ele fica tentando fechar um pouquinho mais ela para que tenha troca térmica que não prejudique o ambiente que é a instrumentação definida no set point definido. Então, hoje em dia há a possibilidade de fazer isso no mesmo corpo. E comunique e armazena os dados. Quais são os dados? Todos esses. Então, ele tem pode vir a ter uma comunicação via bluetooth via backnet ou modbus via sistema analógico 0 a 10 4 a 20 ou cloud que é a nuvem o IoT. Então, aqui são as versatilidades da comunicação e as configurações são via app no celular. Para que vocês tenham ideia do kick-ups de como aparece na palma da tua mão é leitura e ajuste em tempo real é um acesso é um acesso a um controle remoto então, aqui é a telinha ele mostra qual é a válvula mostra o posicionamento quais são as grandezas então, qual é a potência qual é a vazão temperatura de retorno de entrada delta T retorno entrada qual o tipo do fluido porque ele pode trabalhar com etilenoglicol propilenoglicol tipo oxite então, aviso ela é a água por que isso? Porque se for um fluido diferente de água o coeficiente do fluido ele é diferente de 1 então, ele entra na fórmula da potência qual é o sinal que a mesma está recebendo qual é a porcentagem de abertura então, por exemplo eu identifico que minha válvula certo é ela que ela é 4 a 20 miliampéres e eu estou recebendo um sinal de 20 miliampéres qual é a porcentagem de abertura que deveria ter 100% mas eu olho na palma da minha mão e está 75% o que aconteceu? está travado o atuador pode ter entrado o ar pode ter entrado o sujeiro eu tomo uma ação na hora já sei uma tomada de ação pelo número que eu estou lendo estou medindo o que eu controlei então, é o que está parametrizado no controle e no mesmo x e y o gráfico de tendência com essas medições tanto de vazão e de potência na nuvem eu acesso a minha nuvem onde eu estiver eu entro no caminho nesse caminho eu posso gerar excel eu posso gerar gráficos para, por exemplo montar planos de manutenção preditiva ou preventiva qualquer que seja eu consigo dentro do gráfico dentro de um excel acompanhar todas essas grandejas eu consigo eu fabricante de onde eu estiver com por exemplo uma instalação aqui em Manaus e tomar uma ação junto com vocês sem ter que vir aqui tá isso não vai não vai excluir o operador só vai fazer o operador trabalhar de uma maneira mais inteligente tomar uma ação mais rápido e não ficar no teste ah, então eu abro aqui e vejo o que acontece aí eu fecho aqui e vejo o que acontece e vejo o que acontece não, você já vê o que está acontecendo e toma uma ação nossa ferramenta de suporte técnico basicamente ela está atrilada a atender as necessidades de cada projeto específico e quais que são esses projetos quais que podem ser esses projetos né eles podem ser uma previsibilidade um projeto desculpa um projeto novo uma planta nova mas também pode ser retrofit hoje tem a tecnologia de vazão constante com válvula de 3 dias e balanceamento estático que é de lá atrás 1998 2000 uma instalação com uma tecnologia antiga tá, o que que eu posso fazer pra ganhar eficiência no meu sistema e o quanto eu tenho que gastar pra isso bom, nós temos a ferramenta do HiSelect que é uma ferramenta do computador onde eu posso vir a gerar toda a rede hidráulica dentro do sistema é um simulador de balanceamento então eu seleciono corretamente os produtos e junto eu posso trabalhar com o Energy High Energy que é uma ferramenta de uso e operação então eu entro dentro dele e digo quais aquelas configurações aquelas configurações que eu mostrei pra vocês do fechamento hidráulico tem vários tipos de configuração então eu entro essa configuração nesse lugar aqui a configuração a outra configuração de uma melhor tecnologia que é a configuração dele explico pra ele e bato informação de custo então eu consigo ter uma previsibilidade de custo estimado de operação ou seja o payback dentro dessas quatro ferramentas eu consigo selecionar o melhor custo-benefício então há uma uma questão de números de linha de produto onde eu consigo definir o melhor produto pra aquela situação vendo então eu jogo por exemplo qual é a vazão e vejo qual é a seleção da melhor válvula de balanceamento estático vejo da de balanceamento dinâmico vejo da válvula inteligente o RaiTools é um resumo do RaiSelect que é a ferramenta do computador e é um app no celular esse carinho aqui ele é aberto qualquer um de vocês pode vir a ter e ele é bem interessante porque ele tem também ferramenta de qual a tubulação que eu devo usar qual é a perda de carga gerada nessa válvula se eu quisesse pôr um separador de sujeira pra essa vazão qual que seria e ele dá em verdinho o que é o de melhor custo-benefício chama RaiTools está disponível aberta quem quiser baixar e tiver alguma dúvida estarei lá na outra salinha hoje à tarde e amanhã também bom onde os nossos clientes podem contar com a IME podem contar com produtos focados em eficiência energética então você pode ter certeza que se você me pedir uma válvula de 10 polegadas e eu verificar que o melhor custo-benefício é uma de 6 polegadas eu vou falar não compra de 10 compra de 6 mesmo eu sendo fabricante de produto mesmo pra mim seria mais interessante vender uma válvula mais cara se eu identificar que você vai comprar uma smart valve que é uma válvula com alta tecnologia pra trabalhar num lugar onde ela não vai ter payback eu vou falar não compre você pode ter certeza e isso os representantes acabam não gostando muito de mim porque eu acabo às vezes fazendo esse tipo de situação eu vou pensar nós somos nossa raiz é eficiência energética mas também se você quiser comprar uma válvula que eu sei que não vai funcionar eu vou falar essa se você quiser você compra mas ela não vai funcionar o ideal seria essa que é mais cara o inverso também eu falo então produtos focados em eficiência energética vocês podem contar também com software de otimização e suporte de engenharia então nós temos um centro de engenharia que chama Engineer Support Center nós temos um grupo de engenheiros focado em eficiência energética que inclusive aqui no Brasil eles tem comunicação exterior também tá então que seria muito mais pra pra projetistas até pra instalador que chegou e adquiriu ganhou uma obra e que precisa tá obrigada já tô finalizando querida então é utilizar uma ferramenta isso daqui acaba sendo um serviço fornecido né comercialmente a gente pode discutir mas isso usar a engenharia nesse quesito utilizando software esporte geralmente tem um custo falo geralmente porque a questão comercial é muito relativa e treinamentos práticos e teóricos essa questão de treinamentos a gente pode conversar com demandas inclusive sendo realizados remotamente pra que vocês tenham conhecimento nós temos um centro de treinamento que é uma bancada teste que fica localizado em São Paulo perto do aeroporto de Congonhas quem tiver interesse também pode falar comigo que a gente pode agendar um treinamento e vocês irem pra lá o treinamento em si basicamente ele é gratuito mas o despesa de translado essas coisas hospedagem acaba sendo do cliente mas o centro está disponível para quem quer que seja bom é isso como o Ronaldo comentou a gente tem um tempo curto então vamos deixar as perguntas e respostas se possível estarei e volto a dizer na outra sala hoje agora a partir de agora já estarei e amanhã eu também apesar de não ter a palestra aqui de novo eu estarei também então muito obrigada aí a todos espero que eu tenha nesse pequenino tempo colocado pelo menos um pouquinho de conhecimento da nossa linha de produto da nossa linha de soluções e é isso muito obrigada pessoal agora agora não sei o que está o final o que está E esses diversos níveis que vai nos dar um alerta, que vai nos dar um insight de que tecnologia que eu vou usar. Tipo de aplicação. Bom, nós temos aplicação em fancolete. Eu posso usar no fancolete. Olha só a variedade de situações onde pode ser utilizado. Válvula não é válvula. Válvula. Ah, eu quero uma válvula para um fancolete. Qual válvula? Qual a função? Então, nós podemos usar uma configuração que é dos primórdios, que é uma válvula, se for sistema de vazão variável, que é uma válvula de controle convencional de duas vias com balanceamento estático. Isso é uma configuração. Uma configuração que é a mesma coisa que a anterior, só que no mesmo corpo. Posso usar a independência de pressão, que além dessa daqui eu tenho uma estabilização de pressão diferencial. Então, aqui é um sistema estático. Conforme eu vou fechando válvulas de controle, a pressão do sistema vai aumentando e as válvulas estáticas tendem a receber mais. Se tiver balanceada, todas vão receber de acordo com a lei da proporcionalidade. Todas receberão na mesma proporção. Mas, como eu não tenho uma mola, ela sim permite sobrevasão, controlada, mas permite. Independente de pressão é tudo isso e mais uma função de estabilização de pressão diferencial, onde eu torno ela independente dos outros. E também posso usar uma válvula inteligente. Se eu tiver um fã colete em uma UTI, dificilmente vai ter. Mas, caso eu tenha um fã colete em uma UTI, que eu precise, onde há uma necessidade de controle, de monitoramento, faz sentido eu colocar uma dessa. Pode fazer sentido. Se eu não tiver essa necessidade de monitorar, controlar em tempo real e tomar uma ação rápida para poder não parar, por exemplo, a UTI, para que eu vou usar isso? Não, eu posso usar essa se tiver muitos pontos onde o perfil é variável, e geralmente o hospital sim, mas eu também posso usar essa. É um fã colete, uma vazão baixa, 3 TRs. Não vai interferir no resultado. Então, para a fã colete, há esses quatro tipos de configurações. E em fã colete? Em fã colete nós temos três possibilidades de configuração. Nós temos a convencional dos primórdios, válvula de controle, que pode ser de duas ias, pode ser de três ias, e um balanceamento estático, as independentes de pressão, que tem tudo isso e torna independente, balanceamento estático, balanceamento dinâmico, ou uma válvula inteligente. Tudo vai depender da necessidade e exigência do resultado final. Conforme eu vou inserindo tecnologia, eu insiro o custo. Então, por isso que é o alerta. Eu insiro o custo. Só que tem dois tipos de custo, que em geral as pessoas pensam no custo de investimento inicial. Mas tem um custo muito importante, que é o custo operacional. E geralmente, os produtos de alta tecnologia, eles possuem um custo de investimento alto para um custo operacional baixo. Sistemas menos tecnológicos é o contrário. Possui custo inicial baixo para um operacional alto. A pergunta é, o que você quer? Você quer pagar agora ou depois? Você precisa, você quer, você não tem um investimento inicial, mas daí você vai ter que fazer um investimento de operação. Então, a ideia é essa. O seu cliente está preocupado com a operação ou com quanto ele vai gastar agora? Com quanto vai gastar agora? Não vai ser essa válvula. Não vai. Pode vir a ser entre uma e outra daqui. Mas se ele estiver preocupado com a operação do sistema, isso cabe. Porque o custo inicial já não é uma preocupação. Ele precisa garantir aquela operação. Ele precisa que se em algum momento aquilo acontecer, ele consiga se comunicar via nuvem com o fabricante. Ele não precisa esperar que alguém do fabricante saia de onde quer que seja e venha para Manaus. Nesse gap, ele não pode ter esse gap. Então, ele está preocupado com a operação. Então, tem produto para a operação, tem produto para preço inicial baixo. No ramal, eu posso pôr só a válvula de balanceamento estático, onde eu crio um módulo. Eu posso estabilizar a pressão diferencial se o sistema for vazão variável e, de fato, trabalhar entre muito oscilante, entre cargas parciais e full carga. Ou com a válvula inteligente. Schiller, três tipos de configuração. Válvula de controle estático, independente de pressão ou a válvula inteligente. Então, naquele meu exemplo que eu comentei, de um exemplo de aplicação híbrida, nós sempre trabalharemos na identificação das necessidades junto àquelas configurações que eu acabei de comentar. Um exemplo clássico de centro cirúrgico é no ramal, eu monitorar o ramal, eu ter um acompanhamento daquele ramal que vai atender as UTIs. E dentro do Fancol e o Fancolet, eu trabalhar com uma válvula independente, com balanceamento dinâmico. Isso é uma solução inteligente. Nos apartamentos, eu já não me preocuparia muito em monitorar em tempo real, estabilizar, porque não há uma exigência rígida de controle de temperatura e umidade ou de tomada de ação. Então, eu estabilizaria a pressão diferencial no ramal e trabalharia com válvulas mais baratas nas máquinas. É uma solução, um exemplo de aplicação híbrida. Os benefícios, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nova tecnologia, que um dos objetivos de ter esses encontros é que vocês conheçam o que tem no mercado para que saibam e parem e pensem e falam não, eu escutei falar sobre isso, pode ser que faça sentido. Então, um dos objetivos desses encontros é mostrar para vocês o que tem de tecnologia no mercado. Então, benefícios quando se tem a tecnologia. A válvula inteligente, que volta a dizer que ali junto comigo, na salinha, eu trouxe uma amostra para que vocês peguem, vejam e visualizem a palpe, ou seja, tátil, e vejam como que é a tecnologia. Então, a válvula inteligente, que é a Smart Válvula, o que ela faz? Ela mede vazão, temperatura e potência. Então, tudo que ela tem de instrumentação, ela pode medir. Então, ela tem um medidor de vazão ultrassônico, sensores de temperatura. Ela controla onde eu vou determinar, eu vou dizer a ela o que ela vai controlar. Eu vou parametrizar. E a parametrização é feita pelo APP no celular, na palma da mão. Então, o controle, eu posso controlar o quê? Vazão, potência, temperatura de retorno, posicionamento do atuador e o ΔT. Um grande passo importante de se controlar também temperatura de retorno é para que você evite o famoso problema da síndrome de baixo ΔT no Schiller's, onde causa uma ineficiência brusca na produção, que é o maior consumidor de energia. Então, significa que eu posso dizer para cada ponto de consumo, que além da vazão do gerenciamento de necessidade, que ela segure um pouquinho mais para trocar um pouquinho mais de carga e retorne para o meu Schiller com aquela temperatura da plaquetinha do Schiller. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que entra a 7 e sai a 12. Então, eu vou virar para a válvula assim, ó. A vazão máxima dela, que é aquela válvula, a vazão da condição interna especificada, é 10 metros cúbicos, por exemplo. Além disso, por favor, controle para que a temperatura de retorno fique por volta de 12 graus. Então, ele vai fazer um double check. Esse atuador, ele vai trabalhar de tal maneira que a máxima não seja a 10, seja no máximo 10. Gerenciando a temperatura, por exemplo, de um set point da temperatura ou umidade, ou temperatura e umidade, que está no ambiente, por exemplo. Então, ele vai gerenciar isso para ir de 0 até 10, dependendo do ambiente externo. E que se ela começar a voltar menos do que 12 graus, ele fica tentando fechar um pouquinho mais ela para que tenha troca térmica. Que não prejudique o ambiente, que é a instrumentação definida no set point definido. Então, hoje em dia, há a possibilidade de fazer isso no mesmo corpo. E comunique e armazena os dados. Quais são os dados? Todos esses. Então, ele pode vir a ter uma comunicação via Bluetooth, via Bacnet ou Modbus, via sistema analógico, 0 a 10, 4 a 20, ou cloud, que é a nuvem, o IoT. Então, aqui são as versatilidades da comunicação e as configurações são via app no celular. Para que vocês tenham ideia do kick-ups. De como aparece na palma da tua mão. É leitura e ajuste em tempo real. É um acesso, um controle remoto. Então, aqui é a telinha. Ele mostra qual é a válvula, mostra o posicionamento. Quais são as grandezas. Então, qual é a potência, qual é a vazão, temperatura de retorno, de entrada, delta T, retorno, entrada. Qual o tipo do fluido? Porque ele pode trabalhar com etilenoglicol, propilenoglicol, tipo oxite. Então, eu aviso ela, ó, é a água. Por que isso? Porque se for um fluido diferente de água, o coeficiente do fluido, ele é diferente de 1. Então, ele entra na fórmula da potência. Qual é o sinal que a mesma está recebendo? Qual é a porcentagem de abertura? Então, por exemplo, eu identifico que minha válvula, seto ela, que ela é 4 a 20 miliampéres. E eu estou recebendo um sinal de 20 miliampéres. Qual é a porcentagem de abertura que deveria ter? 100%. Mas eu olho na palma da minha mão e está 75%. O que aconteceu? Está travado o atuador. Pode ter entrado o ar, pode ter entrado sujeira. Eu tomo uma ação na hora. Já sei uma tomada de ação pelo número que eu estou lendo, estou medindo. O que eu controlei? Então, é o que está parametrizado no controle. E no mesmo x e y, o gráfico de tendência. Com essas medições. Tanto de vazão e de potência. Na nuvem, eu acesso a minha nuvem, onde eu estiver, eu entro no caminho. Nesse caminho, eu posso gerar Excel, eu posso gerar gráficos para, por exemplo, montar planos de manutenção preditiva ou preventiva, qualquer que seja. Então, eu consigo, dentro do gráfico, dentro de um Excel, acompanhar todas essas grandejas. Eu consigo, eu, o fabricante, de onde eu estiver, com, por exemplo, uma instalação aqui em Manaus e tomar uma ação junto com vocês sem ter que vir aqui. Isso não vai excluir o operador. Só vai fazer o operador trabalhar de uma maneira mais inteligente. Tomar uma ação mais rápida e não ficar no teste. Ah, então eu abro aqui e vejo o que acontece. Aí eu fecho aqui e vejo o que acontece. Aí eu vejo o que acontece. Não, você já vê o que está acontecendo e toma uma ação. Nossa ferramenta de suporte técnico, basicamente, ela está atrilada a atender as necessidades de cada projeto específico. E quais que são esses projetos, quais que podem ser esses projetos, né? Eles podem ser uma previsibilidade, um projeto, desculpa, um projeto novo, uma planta nova, mas também pode ser retrofit. Hoje tem a tecnologia de vazão constante com válvula de três dias e balanceamento estático, que é de lá atrás. 1998, 2000. Uma instalação com uma tecnologia antiga. Tá, o que que eu posso fazer pra ganhar eficiência no meu sistema e o quanto eu tenho que gastar pra isso? Bom, nós temos a ferramenta do High Select, que é uma ferramenta no computador, onde eu posso vir a gerar toda a rede hidráulica dentro do sistema. É um simulador de balanceamento. Então, eu seleciono corretamente os produtos e junto eu posso trabalhar com Energy, High Energy, que é uma ferramenta de custo e operação. Então, eu entro dentro dele e digo quais aquelas configurações. Aquelas configurações que eu mostrei pra vocês no fechamento hidráulico. Tem vários tipos de configuração. Então, eu entro, ó, essa configuração nesse lugar aqui, a configuração lá, a outra configuração de uma melhor tecnologia, que é a configuração dele. Eu explico pra ele e bato informação de custo. Então, eu consigo ter uma previsibilidade de custo estimado de operação, ou seja, o payback. Dentro dessas quatro ferramentas, eu consigo selecionar o melhor custo-benefício. Então, há uma questão de números, de linha de produto, onde eu consigo definir o melhor produto pra aquela situação venda. Então, eu jogo, por exemplo, qual é a vazão e vejo qual é a seleção da melhor válvula de balanceamento estático. Vejo da de balanceamento dinâmico. Vejo da válvula inteligente. O RaiTools é um resumo do RaiSelect, que é a ferramenta do computador, e é um app no celular. Esse carinho aqui, ele é aberto. Qualquer um de vocês pode vir a ter. E ele é bem interessante, tá? Porque ele tem também ferramenta de qual a tubulação que eu devo usar, qual é a perda de carga gerada nessa válvula. Se eu quisesse pôr um separador de sujeira pra essa vazão, qual que seria? E aí, ele dá em verdinho, o que é o de melhor custo-benefício. Chama RaiTools, está disponível, aberta. Quem quiser baixar e tiver alguma dúvida, estarei lá na outra salinha hoje à tarde e amanhã também. Bom, onde os nossos clientes podem contar com a IME? Podem contar com produtos focados em eficiência energética. Então, você pode ter certeza que se você me pedir uma válvula de 10 polegadas e eu verificar que o melhor custo-benefício é uma de 6 polegadas, eu vou falar, não compra de 10, compra de 6. Mesmo eu sendo fabricante de produto mesmo, pra mim, seria mais interessante vender uma válvula mais cara. Se eu identificar que você vai comprar uma Smart Valve, que é uma válvula com alta tecnologia, pra trabalhar num lugar onde ela não vai ter payback, eu vou falar, não compre. Você pode ter certeza. E isso, os representantes acabam não gostando muito de mim, porque eu acabo, às vezes, fazendo esse tipo de situação. Eu vou pensar, nós somos, nossa raiz é eficiência energética. Mas também, se você quiser comprar uma válvula que eu sei que não vai funcionar, eu vou falar, ó, essa, se você quiser, você compra. Mas ela não vai funcionar. O ideal seria essa, que é mais cara. O inverso também eu falo. Então, produtos focados em eficiência energética. Vocês podem contar também com software de otimização e suporte de engenharia. Então, nós temos um centro de engenharia, que chama Engineer Support Center. Nós temos um grupo de engenheiros focado em eficiência energética, que, inclusive aqui no Brasil, eles têm comunicação exterior também. Então, que seria muito mais pra projetistas, até pra instalador que chegou e adquiriu, ganhou uma obra e que precisa... Tá, obrigada. Já tô finalizando, querida. Então, é utilizar uma ferramenta. Isso daqui acaba sendo um serviço fornecido, né? Comercialmente a gente pode discutir, mas isso, usar a engenharia nesse quesito, utilizando software de esporte, geralmente tem um custo. Falo geralmente, porque a questão comercial é muito relativa. E treinamentos práticos e teóricos. Essa questão dos treinamentos, a gente pode conversar com demandas, inclusive, sendo realizadas remotamente. Pra que vocês tenham conhecimento, nós temos um centro de treinamento, que é uma bancada, teste, que fica localizado em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Quem tiver interesse também pode falar comigo, que a gente pode agendar um treinamento e vocês irem pra lá. O treinamento em si, basicamente, ele é gratuito, mas o despesa de translado, essas coisas de hospedagem, não acaba sendo do cliente, mas o centro está disponível para quem quer que seja. Bom, é isso. Como o Ronaldo comentou, a gente tem um tempo curto, então vamos deixar as perguntas e respostas, se possível. Estarei, volto a dizer, na outra sala. Hoje, agora, a partir de agora, já estarei. E amanhã eu também, apesar de não ter a palestra aqui de novo, eu estarei também. Então, muito obrigada aí a todos. Espero que eu tenha, nesse pequenino tempo, colocado pelo menos um pouquinho de conhecimento da nossa linha de produto, da nossa linha de soluções. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.